Música O Núncio Apostólico, também chamado de Núncio Papal, é o responsável pelas relações diplomáticas da Santa Sé, liderada pelo Papa Francisco. Nesta semana, Dom Giovanni Daniello visitou a Arquidiocese de Belo Horizonte e participou da celebração que marca o início das obras da Catedral Cristo Rei. Nascido na Itália e sacerdote há mais de 30 anos, em 2012, Dom Giovanni Daniello foi nomeado Núncio Apostólico no Brasil pelo então Papa Bento XVI. Durante a visita a Belo Horizonte, na última semana, um dos primeiros compromissos do representante papal foi conhecer o Campus Coração Eucarístico da PUC Minas. É o representante do Papa no país. Trazê-lo a PUC significa o nosso desejo, a expressão do nosso desejo de maneira ainda mais clara, mais explícita, de comunhão com o Santo Padre e o Papa Francisco. Ele, quando vem, traz do coração do Papa a sua palavra de ânimo, de confirmação do nosso caminho e, ao mesmo tempo, leva para ele aquilo que nós somos, aquilo que nós realizamos, como nós vivemos. Então, essa comunhão de informação, no processo profundo de comunicação, é que cria a grande comunhão da Igreja toda. Depois de conversar com alunos e professores do curso de Teologia da Universidade, Dom Giovanni conheceu as instalações da Rede Catedral, que reúne os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Poder encontrar os bispos nos lugares onde estão, poder encontrar a comunidade católica, para mim, é uma coisa primordial, prioritária, mesmo se tem depois esta oportunidade de estar aqui, porque temos a preda da futura catedral. No bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves, alunos, funcionários e colaboradores do projeto Vila Fátima, receberam as bênçãos do anúncio apostólico, ao lado do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e do bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Wilson Angotti. Nós temos a oportunidade de apresentar ao anúncio, nessa visita à Arquidiocese, várias realidades da nossa região e trabalhos que aqui são realizados. O projeto Vila Fátima promove oficinas gratuitas para jovens entre 15 e 17 anos, aqui de Ribeirão das Neves. O espaço foi recentemente reformado pela Arquidiocese de Belo Horizonte, e hoje, em torno de 20 profissionais, desenvolvem as oficinas com mais de 50 participantes. Fazem oficina de informática básica e também informática de montagem e manutenção de computadores, e uma outra série de intervenções que a gente faz, desde dança, capoeira, com o pessoal da psicologia, que trabalha identidade, sexualidade, afetividade, questões sobre família, uma série de questões que a gente entende que são importantes para a juventude hoje. Formar jovens cidadãos atentos às necessidades da comunidade está entre os principais objetivos do projeto. A parceria com a PUC Minas viabiliza o aprendizado diário e o pleno desenvolvimento das atividades. O aluno PUC Minas que entra aqui, também conduzindo oficinas, conduzindo rodas de conversas, ele sai também diferenciado. Quando a PUC chegou, a providência, eu vi criado, chegou com essa ação, os jovens já vieram nos procurar, a comunidade vinha nos procurar. Então, é muito bom ver que a gente entende que eles estão vendo aqui como uma referência de cursos e atividades para eles, que aqui é um espaço onde eles podem estar e se encontrar enquanto jovens, poder discutir, poder falar. A gente constrói um respeito, a gente constrói um vínculo, então é totalmente diferente aqui um respeito ao outro. Ter um representante do Papa no Brasil aqui, visitando o nosso projeto, dentro de uma agenda tão apertada, a gente sabe que é um privilégio enorme. O início das obras de edificação da Catedral Cristo Rei, na região norte de Belo Horizonte, também marcou a visita do Núncio à cidade. A Missa Campal, presidida por Dom Giovanni Daniello, emocionou fiéis e funcionários que vão trabalhar para a concretização do projeto. Teatro, cinema e produções independentes. Cultura no Revista é com Carol Almeida. O Grupo Giramundo sobe ao palco para inovar mais uma vez. No espetáculo inédito Aventuras de Alice no País das Maravilhas, um ator narra a história e participa do espetáculo interagindo com os bonecos. Confira os detalhes na reportagem de Bruno Inácio. O som que dá ritmo às maravilhas das aventuras de Alice na toca do Coelho Branco pode até parecer infantil, mas o teatro é para todas as idades. O Giramundo, um dos mais tradicionais e respeitados grupos de teatro de bonecos do Brasil, estreia a nova peça depois de três anos de produção e ensaios. Se tivesse crescido, teria sido uma criança horrorosa, mas como porco, ele é até charmoso. A montagem de Alice não foi simples. Ela foi, da minha experiência dentro do Giramundo, que é uma experiência que está quase chegando a 30 anos, ela foi a montagem mais difícil que nós enfrentamos. A sincronia entre a música, o vídeo, a atuação em cena, o tipo de boneco, essa proposta de fazermos um espetáculo que mistura tanto, que integra tanto os domínios. O vídeo interfere na manipulação, a manipulação interfere na música, a música interfere em tudo, e isso não foi fácil de fazer. Você não sabe muito, e isso é um impacto. Oh, por favor, veja o que você está fazendo. Com mais de 40 anos de estrada, o Giramundo inicia uma nova fase nas apresentações com Alice no País das Maravilhas. Desde 2010, a equipe trabalha na montagem da trilogia Mundo Moderno, também composta pelas peças Pinóquio e 20 mil Legos Submarinas. Os espetáculos são marcados por recursos tecnológicos inéditos, além da reflexão sobre o homem e a imagem dele na sociedade contemporânea. Se cada um cuidasse da sua própria vida, o mundo giraria bem mais depressa. A sensação que eu tenho é que está tudo muito aprimorado, assim, tudo sintetizado de tudo que a gente aprendeu no longo desses 43 anos de experiência do Giramundo. Eu acho que o Giramundo, ele vem como adulto. Ele trata os textos na complexidade deles, porque pretende, de certo modo, fazer essa análise do nosso mundo contemporâneo um pouco sobre o olhar, sobre a lente desses textos do século XIX. Pela primeira vez na história do grupo, um ator contracena com os bonecos durante o espetáculo. Lewis Carroll, autor da fábula, ganha vida na interpretação de Beto Militani. Ele deixa de somente estar escrevendo a história e ele entra para dentro da história, participando ativamente com os bonecos. Então, ele contracena com os bonecos, está uma situação muito interessante para nós marionetistas. Para ele também, eu acredito que está sendo uma experiência muito interessante esse casamento do ator com o marionetista. Os textos foram originalmente escritos para crianças e jovens. Só que a profundidade desses textos e as reflexões que eles produziram fizeram com que eles fossem, vamos dizer, cooptados, adotados pelos adultos. E depois que foram adotados pelos adultos, os adultos tiveram um pouco de resistência em devolvê-los às crianças. Isso depende bastante de onde você quer chegar. E a diretora do grupo Giramundo deixa uma surpresa no ar. Quem for conferir o espetáculo Alice no País das Maravilhas vai assistir pela primeira vez a manipulação de um boneco digital. Contanto que eu chegue a algum lugar. Esse boneco digital que vai ser manipulado em tempo real, esse boneco é projetado na tela e ele é manipulado, digamos assim, em tempo real. Só que, de acordo com o movimento do marionetista, algumas partes desse boneco digital se movem. Então, o marionetista estica os braços, a cara do gato aumenta, ele fecha, a cara some. Ele faz um movimento com o braço, o rabo do gato digital aparece. Então, de acordo com o movimento do marionetista, é o movimento do boneco, como acontece normalmente com os bonecos nossos, só que esse é um boneco digital. O grupo atual, a energia atual, as pessoas de hoje, do Jornal Mundo, sempre vão recorrer ao conjunto de conhecimentos que foi produzido nessas quatro décadas. Então, nós temos o privilégio, a sorte, como artistas, de trabalharmos num grupo que tem uma história consistente e longa e isso nos alimenta. Um clássico das tragédias teatrais que conta o drama de um príncipe dinamarquês. E ser ou não ser, é a questão. Vida e morte, esperança e desilusão, lágrimas e sangue. Hamlet traz do passado questionamentos e situações presentes na atualidade. Escrita por William Shakespeare, a versão brasileira do espetáculo é dirigida e adaptada pelo diretor Ron Daniels. A peça conta com o ator Tiago Lacerda no papel principal. Hamlet entra em cartaz no Sesc Paladio nos dias 19, 20 e 21 de abril. Sexta e sábado, as apresentações são às 9 da noite e no domingo, às 7 da noite. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 60 a inteira e são vendidos pela internet ou na bilheteria do teatro. Você encontra outras informações pelo telefone 3279-1500 ou pelo site do Sesc MG. Para você que gosta de produções cinematográficas, estão abertas as inscrições para o 15º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. O edital vai selecionar filmes que serão exibidos no mês de setembro no Cine Huberto Mauro. Serão aceitas produções de vários gêneros, finalizadas em 2012 ou 2013, que tenham até 40 minutos de duração. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 7 de junho. Outras informações pelo telefone que aparece na sua tela. Novas produções cinematográficas com o olhar de diretores que moram na capital. Uma mostra no Cine 104 apresenta o cinema de BH, com filmes ainda não exibidos no circuito comercial. É uma pessoa que carrega dentro de si o infinito. Expressa nas suas obras essa dimensão infinita. O filme Nas Minhas Mãos Eu Não Quero Pregos abre a programação. O longa traz a história de um escultor reconhecido internacionalmente que mora no bairro Primeiro de Maio, na região nordeste da capital. Aterro, Família e Oto são algumas das outras 12 produções que dão destaque ao cinema feito em BH. A mostra acontece até a próxima quinta-feira, dia 18 de abril. Os ingressos custam a partir de R$ 5,00 a meia entrada. Veja a programação completa no site do Cine 104. E eu volto com mais destaques na semana que vem. É com vocês, Jonas, Carol. Obrigada, Carol. Essa edição do Revista fica por aqui. Na semana que vem nós estaremos de volta e esperamos por você. Participe do programa, mande sugestões, comentários. Entre em contato com a nossa equipe pelas redes sociais, Twitter e Facebook da CUC TV. Obrigada pela companhia. Tchau! Tchau! Tome! Você pode me iná-lo um pouco se quiser. Tente ele me aprontar para jogar troquete com uma rainha. Tchau!